Música Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para inscrição no Fies. Para esse segundo semestre, a oferta é de 75 mil financiamentos em instituições particulares de educação superior. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem, alcançado pelo menos 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. Também é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. O resultado deve ser divulgado amanhã. Quem não for selecionado vai ser automaticamente inscrito na lista de espera. As vagas podem ser consultadas na internet. Mais de 14 mil toneladas de sódio foram retiradas dos alimentos industrializados desde 2011. O número foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, que fez um acordo com as indústrias para a redução de sódio nos produtos. A intenção é diminuir os casos de hipertensão no país. 25% dos brasileiros têm a doença. E além de reduzir o consumo de sódio, o ministro da Saúde fez um apelo para que as pessoas adotem outras medidas para ter uma vida mais saudável. Todo esse esforço é muito importante e nós precisamos também que as pessoas colaborem, cooperem, para que nós possamos avançar nessa redução de consumo e que isso possa nos ajudar a reduzir as demandas na área de saúde. Que cada cidadão brasileiro cuidando bem da sua saúde, todo o país será mais saudável. Então, sempre o nosso apelo para que cada um cuide com seus hábitos de ter alimentação saudável, exercícios físicos e evitar o tabagismo e o alcoolismo, que são no conjunto obesidade, sedentarismo, tabagismo e o alcoolismo, os grandes fatores de mortes e de assistência no sistema único de saúde que nós temos como demanda e como gastos do poder público. De acordo com o Ministério da Saúde, as indústrias que não alcançarem o resultado esperado vão ser notificadas e devem encaminhar uma justificativa de estratégia de redução de sódio. O Ministério informou também que pretende fazer outro acordo com as indústrias, dessa vez para redução de açúcar nos alimentos processados. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje aqui em Brasília de um seminário sobre direito administrativo e administração pública. Depois da palestra, ele conversou rapidamente com a imprensa e destacou que é preciso fazer uma avaliação realista das receitas e dos gastos públicos para o próximo ano. Tudo começa bem quando começa com o realismo e com a verdade. Isto é, nós apuramos e divulgamos qual é o resultado real das contas públicas de 2016. tentar aliviar este quadro verbalmente não resolve. Nós temos que dizer qual é a verdade agora, qual é a realidade. Estamos calculando severamente, criticamente a realidade para o ano 2017 e já estamos apresentando as medidas para reverter essa trajetória. Isso é o que é mais importante. Por exemplo, a proposta de emenda condicional, que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos anos. A inflação, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, que teve um crescimento muito acima da inflação das despesas públicas. Então, tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia, passe a cair e, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida caia. O ministro da Fazenda disse ainda que aumentou a confiança da sociedade na economia brasileira. Para ele, esse fator provoca um aumento da arrecadação e também da geração de empregos no país. Quanto mais confiança a sociedade tiver de que as coisas estão indo no rumo certo, de que o controle das despesas públicas está sendo feito, de que a verdade está sendo dita, portanto, existe credibilidade em relação ao que vem à frente, mais a economia vai crescer, mais vai gerar emprego, mais vai gerar renda e todo o círculo será revertido. A movimentação nos aeroportos brasileiros vai ser grande durante os Jogos Olímpicos. E para facilitar as operações que vão envolver, inclusive, animais que participam das competições, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil colocou na internet um manual para informar sobre os serviços prestados nos terminais. Carolina Rocha tem os detalhes. Mais de um milhão de pessoas, entre atletas, comissões técnicas e turistas, devem vir ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos utilizando os aeroportos. Para que tudo ocorra bem, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil lançou em parceria com outros órgãos que atuam no setor um manual de operações que integra ações em 40 aeroportos prioritários, entre eles, esse aqui, o Santos Dumont e também bases aéreas. A ideia é que toda pronta resposta para eventuais entrevistas já esteja planejada. Para a gente ter uma ideia, até os cavalos das provas olímpicas de empismo devem chegar pelos aeroportos. Um outro tema importante nesse manual é a acessibilidade. Desde 2011, os aeroportos vêm se adequando às normas internacionais. Aqui no Santos Dumont, por exemplo, a gente está vendo esse terminal de saques e consultas bancárias. Ele já é rebaixado para atender a população cadeirante. Ali mais adiante, naquele atendimento de aluguel de carros, tem um balcão específico para os cadeirantes. Outros pontos aqui do Santos Dumont têm banheiros especiais, guias no chão para deficientes visuais. E uma outra novidade do Ministério é uma página na internet, um guia online para todos os passageiros brasileiros e estrangeiros que forem utilizar os aeroportos durante os jogos. O endereço da página é www.transportes.gov.br barra aeroportos 2016. E lá você pode encontrar dicas de como comprar bilhetes aéreos, como fazer o check-in, regras de bagagem e também dicas para desembarcar, pegar táxi e sair dos aeroportos. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. O benefício do Bolsa Família vai ser reajustado em 12,5%. Para saber mais sobre isso, nós vamos conversar com o Paulo La Sálvia, mais uma vez, que está no Palácio do Planalto. Paulo, boa noite. Olá, Jaime. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Atualmente, Jaime, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família no país. E essas famílias, em média, recebem por mês R$ 162. É em cima desse valor, desses R$ 162, que este reajuste de 12,5% vai incidir a partir do mês que vem. Ou seja, essas famílias, a partir de 17 de julho, já vão receber o benefício reajustado. O anúncio deste reajuste ocorreu nesta manhã aqui no Palácio do Planalto, com a participação do presidente exercício Michel Temer, que afirmou que o governo federal também está trabalhando para viabilizar um outro direito social básico da população, o emprego. O primeiro direito social é o direito ao emprego. E nós temos que trabalhar ativamente para que, ao longo desse período, nós possamos reduzir o número de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descurar dos temas sociais sempre muito instantes, muito ingentes no nosso país, que é o tema da educação e o tema, repito as palavras do Osmar, da pobreza absoluta. Por isso que nós resolvemos fazer uma espécie de solenidade para isto, para revelar ao país que o governo está trabalhando e trabalhando ativamente. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, também adiantou que o governo elabora uma proposta para permitir que os beneficiários do Bolsa Família não dependam exclusivamente dos recursos transferidos pelo programa e possam, de forma gradativa, progredir financeiramente. O Bolsa Família não pode ser só um reajuste e só uma questão de um repasse de renda para manter as pessoas acima da linha da pobreza. Ele tem que ser um programa também de emancipação das famílias, que as famílias possam ter sua própria renda e não precisarem disso. Não pode ser um sonho das pessoas viverem do Bolsa Família, e não é. As pessoas, é uma maneira de atendê-las na emergência da sua vida, para que elas não passem fome, porque não passem necessidades maiores, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós estamos fazendo uma proposta, que em breve também vai ser anunciada, sempre com aval do presidente Michel Temer, uma proposta de inclusão produtiva, de trabalhar lá na ponta, nos municípios, junto com os prefeitos, inclusive estimulando os prefeitos com diversas formas de estímulo, de prêmios, para que as pessoas tenham oportunidade de melhorar a sua renda a partir das famílias. As famílias do Bolsa Família têm oportunidade de melhorar a sua renda. E durante a cerimônia também foi anunciada a liberação de 742 milhões de reais para a educação. O ministro Mendonça Filho afirmou que estes recursos vão ser utilizados para a construção de creches e para finalizar obras inacabadas no país. E a partir de agora, o repasse de dinheiro para pequenas despesas vai ocorrer de forma direta para as escolas. O gesto de hoje consagra a política pública responsável da gestão Michel Temer de honrar compromissos para com prefeitos e governadores, fazer com que essas obras sejam retomadas, que as creches possam ser entregues às crianças do Brasil, às escolas concluídas, atendendo a jovens brasileiros que precisam ter acesso a uma educação de boa qualidade. Ao mesmo tempo, nós anunciamos hoje, com a presença do presidente Temer, a liberação de recursos dentro do programa PDDE, que é o programa que libera recursos diretamente para escolas, lançando, inclusive, pelo FNDE, uma modalidade nova, que é justamente a modalidade onde a direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção em pequenas, benfeitorias nas unidades educacionais, possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde este cartão, ou através do cartão, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. Nessa quarta-feira, mais de 1.400 pessoas receberam a casa própria em Bom Despacho, Minas Gerais. Foram entregues hoje 356 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades habitacionais são para pessoas com renda familiar média mensal de até 1.600 reais. Em todo o país, quase 3 milhões de moradias já foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite, aqui no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do governo federal em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Jornal NBR Jornal NBR